Olá meu amigo, olá minha irmã, meu irmão, Deus abençoe você, que a paz esteja com você, na sua casa. O que mais nós desejamos é a paz, não é? Tão triste quando alguém não vive em paz, você pode ter dinheiro, beleza, sucesso, poder, mas se você não estiver em paz, não adianta, não é? Quantos e quantos de nós, talvez você que esteja me escutando agora, esteja nessa situação. Poxa vida padre, eu tenho tudo na minha vida, mas não tenho paz. Padre, eu sou uma mulher bem sucedida, um homem bem sucedido, com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha família, com meus filhos, com o meu marido, com a minha mulher, mas eu não sei o que acontece, padre, eu não tenho paz, tem alguma coisa que me incomoda, falta alguma coisa, é, então eu vou dizer pra você o que falta. Falta Jesus Cristo, falta Deus. Se você tem tudo, mas vive angustiado, angustiada, não tem paz, o que falta é o essencial, é o principal, você foi em busca de tudo, acha que tem tudo, mas te digo que você não tem nada, porque sem Deus você não é nada. Por isso, meu irmão, a oração de hoje, a bênção de hoje pra você, é a bênção da paz. Eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que dê a você a paz que você tanto precisa, a paz que você tanto procura, a paz na sua vida, na sua família, a paz no seu emprego, na sua escola, onde quer que você esteja, que você sempre viva a paz. E todas as pessoas que chegarem até você, sinta essa paz. Todas as pessoas que cumprimentarem você, receba essa paz. O lugar aonde que você estiver, seja em qualquer lugar que você esteja, você possa transmitir e receber essa paz, e passar essa paz de Deus que você terá no seu coração a partir de agora e na sua vida, para outras pessoas que se aproximarem de você, ou o lugar aonde quer que você esteja. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nesta manhã de hoje, que o Senhor venha, venha e transmita, Senhor, na vida desta pessoa a paz que ela tanto procura e precisa. A paz na sua vida, a paz na sua família, a paz em qualquer lugar onde esta pessoa esteja. Seja, Senhor, a bênção muito especial hoje na vida desta pessoa. Livre esta pessoa de todo o mal, de toda a angústia. Livre esta pessoa, Senhor, de toda a doença e toda a enfermidade do corpo e da alma, sobretudo esta pessoa que não tem paz. Receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém.